Doutor Estranho Sacerdote Negro vs Superman Armadura Cósmica Boa! Doutor Estranho Sacerdote Negro é com certeza a versão mais forte do Mago Supremo Jogar a baixinha aqui, vem aqui, vem aqui Ele basicamente pode destruir universos usando palavras de ordem Falando Isso é forte, ok Mas o Superman Armadura Cósmica, meu amiguinho, tá acima disso ainda O Superman Armadura Cósmica é tão forte quanto ele precisa ser Não entendeu? Pera aí Isso porque, meu amiguinho, ele se adapta ao poder do inimigo Ele entende como aquilo funciona e aquilo não tem efeito sobre ele O Armadura Cósmica, ele tá acima do espaço-tempo Ele existe no nível dos monitores Entender melhor a escala do Superman Armadura Cósmica A gente precisa mostrar esse mapa aqui do multiverso DC Se liga nisso Olha só, olha só Cada bolinha dessa aqui é o universo, tá vendo? Dentro da DC E essa linhazinha fininha é a força da aceleração É a parede que eles falam, né? Aqui a esfera dos deuses logo depois da força da aceleração Essa mancha verde E ali, ó, acima do nível dos deuses Está o nível dos monitores E é onde o Superman Armadura Cósmica se encontra Eu com toda certeza, se fosse apostar numa luta Entre o Doutor Estranho, Sacerdote Negro e o Superman Armadura Cósmica Eu tô com esse bonitão aqui, sem sombra de dúvidas Eu tô com essa linhazinha Eu tô com essa linhazinha Eu tô com essa linhazinha